Vamo lá, palhaço e o bergolinha Eu não preciso ler sua mão pra já te dizer qual é Já tá na cara, isso é chico de mulher Menino! Taca, tabaca, 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 tabaca Taca, tabaca, 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 tabaca Mãe de puta, capupação E cadê a salva de palmas para o palhaço? É isso aí